Música Puxilar é proibido Puxilar, puxilar Puxilar é proibido Puxilar, puxilar A poeira sofre o suor desce A gente vê o sol raiado O sanfoneiro padece Mas não pode regular Tá ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar Que ele leva a entrada Que é proibido Puxilar é proibido Puxilar, puxilar Puxilar, puxilar É proibido Puxilar, puxilar É proibido Puxilar, puxilar Música 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 O forró daqui é melhor Meu Deus Eu sou do dinheiro Juntos do miró As lourinhas a noite inteira Da brincadeira não é bom Tá bom É limpa do pibim Puxilar, chega a parceira Pra dançar Na entrada Tá escrito É proibido Puxilar, puxilar É proibido Puxilar, puxilar Puxilar é proibido Puxilar, puxilar Puxilar, puxilar As lindas são raiadas São foneiro Puxilar, patese Mas não pode retomar Tá ganhando dinheiro É pro dinheiro Ganhar Aquele letalidade Que é proibido Puxilar É proibido Puxilar, puxilar É proibido Puxilar, puxilar É proibido Puxilar, puxilar É proibido Puxilar, puxilar Puxilar Obrigado Grazie Puxilar